Olá rapazes! Hoje eu vou mostrar para vocês essas calças de alfaiataria que temos aqui na loja. Na descrição do vídeo eu vou deixar também o link do site. A calça de alfaiataria, ela conquistou espaço nos looks mais casuais masculinos. E o seu grande diferencial em relação ao jeans é uma construção mais leve no tecido e mais fino. Ele é um tecido mais nobre e traz um toque de sofisticação e elegância no visual. Aqui nós trouxemos quatro cores que são cores bem fáceis para combinar com as partes de cima. Que é a cor cinza, a cor bege, a preta e a marrom. Essa calça ela tem o bolso faca na frente e atrás o bolso embutido. Essas modelagens aqui todas tem elastano e ela tem a perna skinny, que é a modelagem skinny que fica mais ajustada ao corpo. Você pode estar usando ela tanto com camisa social como com polo e pode estar usando um blazer também para ocasiões que não existe muita formalidade.